Olá! Há poucos dias tivemos a oportunidade de acompanhar as mudanças que os jornais tradicionais de Porto Alegre promoveram nas edições impressas. A mais significativa foi na Zero Hora, que também alterou o seu site. Observamos ainda a mudança nos jornais online O Globo e Estado de São Paulo. A televisão, mais timidamente, tem procurado encontrar formas para a efetivação da TV digital. Será que esses caminhos percorridos pela mídia são apenas estéticos ou existe uma preocupação com o conteúdo? Para analisarmos as reformas na mídia, conversamos com o jornalista e fotógrafo Gilberto Perim, com a jornalista Virgínia Fonseca, professora do curso de Jornalismo e coordenadora da linha de pesquisa Jornalismo e Processos Editoriais do Programa de Pós-Gradulação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o jornalista Nilson Vargas, editor multiplataforma da Zero Hora. Bem-vindos a todos, obrigado pela presença. Estas mudanças que estão ocorrendo, estão ocorrendo fantásticos e ocorrem de tempos em tempos. Elas são fruto de uma tentativa, principalmente das grandes empresas de comunicação, de enfrentar uma suposta crise econômica, editorial, de linguagem, que a comunicação de uma maneira está enfrentando. O que vocês acham? Gilberto, pode... Olha, crise, acho que a gente sempre está com o ser humano tentando conseguir novos patamares e tal. A mídia, eu acho que ela anda atrás e atualmente anda muito junto com tecnologia. E isso obriga a ter uma preocupação com as transformações, com as mudanças, mais do que anteriormente. Quando as evoluções tecnológicas eram mais lentas, hoje as evoluções tecnológicas estão muito próximas do seu leitor, do seu telespectador, do seu ouvinte, enfim, está perto disso. E obriga a que se tenha uma atenção muito grande para captar a atenção do público que consome isso. E isso obriga a fazer várias alterações, sim. Realmente, algumas alterações, mudanças, elas se tornam mais notícias do que o próprio acontecimento em si. O conteúdo, às vezes, é até o mesmo, mas a mudança é necessária para chamar atenção. E tem conseguido? Olha, eu não sei se tem conseguido. A gente tem... a mídia tem tentado. Mas eu acredito que se a alteração é feita só por alterar, só pela atração em si, ela fica banalizada. Quando a gente diz, ah, porque agora a gente está com um formato novo de programa de TV, ou de não sei o que, que a gente não fala do programa, mas do formato da forma, eu acho que ajuda a banalizar o conteúdo dela, porque o conteúdo passa a ser só uma decorrência disso. Isso não é uma opinião só minha, mas de quem estuda academicamente isso é bem claro, quando tem vários estudiosos que falam nisso. Então, aí eu acho que não consegue, porque o público também é esperto nisso, no melhor dos sentidos, que vai olhando e vai percebendo o que realmente mudou ou o que foi embalado para a mudança. Então, isso é uma questão de tempo. Nilson, a Zero Hora fez uma mudança profunda, eu acho que foi uma das mudanças mais profundas dos últimos anos. foi para enfrentar a crise, foi para dar conta aí de uma necessidade de atração, como diz o Gilberto, de público? Olha, eu vejo que a gente vive mais uma transformação. A gente viveu a transformação da televisão, a gente viveu a transformação, talvez os primórdios da internet banda estreita, vamos dizer assim, e agora a gente vive outra. Acho que tem uma coisa muito forte nessa, que ela é talvez a que tenha mais determinação de fora para dentro. Ela é mais imposta pelo público, aos meios e aos profissionais do que outras que a gente viveu. Por quê? Porque tanto o profissional quanto o veículo de comunicação não podem ignorar que mudou radicalmente por aspectos tecnológicos, por aspectos comportamentais e até pelo ambiente político institucional, mudou radicalmente a forma como as pessoas acessam o conteúdo, como as pessoas formam o juízo do conteúdo que elas acessam. E uma outra novidade que é essa predisposição das pessoas de interagir com o conteúdo. Seja produzindo, vamos dizer assim, o conteúdo, seja interagindo na crítica, que seja na crítica ou na complementação ou numa forma de corrigir, numa forma de apontar um problema no conteúdo que está disponível. Então, assim, eu não sei se a palavra crise, ela é a que contempla todo o pacote de motivos que está levando a imprensa e os profissionais a se transformar e a modificar o jeito de fazer, o jeito de produzir. Eu acho que é mais assim, essa percepção que de fora para dentro há insights, há demandas, há aspectos, há imposições suficientes para nos dizer, olha, mudem, para não ficarem conversando sozinhos. Então, acho que isso explica um pouco esse momento forte de transformação que está refletido na mudança da Zero Warrant e tantos outros veículos. As mudanças estão ocorrendo mesmo? Ou seja, há mudanças estruturais ou as mudanças estão ficando mais, digamos, na superfície desses produtos? Ou seja, tem atendido os novos tempos? Eu acho que são esforços, tentativas de fazer mudanças mais substanciais para corresponder, inclusive, a essa pressão externa a que o Nilson se refere. Eu acho que é próprio do jornalismo, eu posso falar mais especificamente do jornalismo do que da mídia, de uma maneira geral. Eu trabalho mais especificamente com a questão do jornalismo. O jornalismo é meu objeto de estudo. Então, eu penso que, se nós entendemos o jornalismo como uma técnica, como uma estética e também uma ética, eu acho que essas mudanças, essas reformas mais recentes que têm ocorrido, talvez, aparentemente, elas respondam à necessidade de uma mudança estética para atrair mais leitores, enfim, mais usuários, é uma palavra que se tem usado muito, num momento de crise do jornalismo e que é uma crise de várias ordens, de várias naturezas. A gente pode falar na crise do jornalismo como uma crise de financiamento, por exemplo, de as empresas tentarem buscar formas de financiar, por exemplo, a mídia impressa e tentar compreender o que faria com que o público pagasse por uma informação quando ele pode tê-la de graça, por exemplo, na internet. E também uma crise de credibilidade. Acho que os movimentos populares do ano passado deixaram também muito evidente que havia uma crise de credibilidade das grandes empresas de comunicação, tanto que parte das manifestações reclamavam e reivindicavam justamente uma cobertura mais adequada do que estava acontecendo. Então, eu penso que essas mudanças todas, elas aparecem de uma forma mais evidente no seu aspecto estético, que é muito, inclusive, proporcionado pela emergência de tecnologias cada vez mais novas e mais sofisticadas. Mas ela também, me parece, pode ser interpretada como uma tentativa de enfrentar essa crise de credibilidade do chamado jornalismo tradicional. Eu ainda não tenho suficiente reflexão, digamos assim, para poder avaliar de uma forma mais consistente, mais consequente, o quanto, por exemplo, de alteração de conteúdos, de abordagem, realmente aconteceu. Eu estou começando a acompanhar mais de perto esses novos sites, por exemplo, do Estadão, do Globo e também da Zero Hora. Eu conversava com o Gilberto antes de nós entrarmos, e eu já me referi aqui em alguns programas. Quando eu estudava FAMEX, fazia jornalismo, o nosso diretor, que era o Antônio Gonzalez, saudoso Antônio, me dava a introdução ao jornalismo e ele contava uma história, essa história eu conto de tempos em tempos, que o New York Times, quando nós entramos, já fazia 15 anos que estava fazendo uma mudança. E por que fazia 15 anos que o New York Times estava fazendo uma mudança? Porque era uma mudança para ninguém notar. Ou seja, naqueles tempos, a mudança que deveria fazer, que era para melhorar a leitura, que era para atrair leitores, que os objetivos eram os mesmos. Esta mudança não era a notícia. A mudança, ela ocorreria, mas de tal maneira que os leitores, quando a percebessem, ela estaria acontecendo, estaria implementando e realizando, se bem sucedida, os objetivos. Na verdade, agora, o que se transformou no objeto é a própria mudança. Ou seja, o Fantástico, quando anuncia essa mudança, anuncia com pompa e circunstância. E anuncia durante dois ou três dias. À zero hora, chega a fazer um caderno especial para a mudança. A mudança assume um papel. Ou seja, eu estou vendendo, atendendo não uma demanda específica de um público que eu suponho que está querendo outras coisas, mas eu estou oferecendo a ele a mudança como solução. Isto não me parece um certo andar em volta do rabo? Eu sei que é tentativa, não há mais intencionalidade, mas é a saída? Ou seja, as mudanças são a saída em si mesmo, Gilberto? Olha, eu acho que forma e conteúdo tem que ser analisados para chegar nesse ponto que é a mudança. Acho que além de forma e conteúdo, a gente tem que acrescentar a comunicação da mudança, o marketing da mudança também. Mas eu acho que forma e conteúdo são dissociáveis. Eu acho que não dá para separar eles de uma coisa é forma, a outra é conteúdo. Porque quem vai procurar, quem se interessa pelo assunto, ou vai ter algum interesse a partir disso, não vai se interessar porque são três linhas de texto, enquanto a outra matéria é de dez linhas de texto. Eu acho que isso, até as mídias, o jornalismo até escrito, até teve esse problema quando surgiu a internet. Tudo tem que ser texto curto. A gente já viu em outros jornais também aqui de Porto Alegre que os textos eram todos quatro, cinco linhas. Mas com o tempo as pessoas vão se habituando, porque a demanda que eles têm, hoje pelas redes sociais, pode ser feita por eles e não mais procurada em quatro, cinco linhas de informação, vamos chamar de oficial, da mídia oficial. Eu acho que, eu fico um pouco na dúvida se o público quer essas mudanças, quer participar. Eu acho que ele quer fazer as notícias. Tanto é que a gente vê esses Facebook da vida, todos esses. eles fazem muitas vezes falsas, entendeu? Então, eu tenho essa dúvida se isso não é um deslumbramento geral em função das coisas tecnológicas e se a busca que a gente tem é do velho e bom conteúdo, como a televisão reprocessa o cinema, por exemplo. Ela reprocessa uma coisa antiga, entre aspas, que chegou antes da televisão, para transformar em novo. Então, eu fico na dúvida se a gente... Realmente, como a... Nilson, as reivindicações, as reivindicações de junho referidas pela professora, elas não apontavam no jornalismo. Elas não reivindicavam, elas queriam o velho jornalismo. O jornalismo padrão. Elas queriam o velho jornalismo, elas queriam veracidade, credibilidade, isenção, neutralidade, informação, etc, etc. Por que que passa a ser tão importante para as empresas esta aposta nessas mudanças tão visíveis, assim, inclusive com elementos publicitários, por exemplo, o logotipo da Zero Hora. É um logo de maizena, é um logo com amarelo, então, que eu tenho a sensação de que daqui a seis meses teremos que mudá-lo ou não. Eu posso fazer uma pergunta? Eu quero perguntar para ti, se eu só posso responder ou se eu também posso perguntar. Não, a ideia é que vocês conversem mais do que eu. A ideia é que vocês conversem muito mais do que eu. Eu também posso perguntar. Eu só fiz uma pergunta para... Porque acho que é a mudança mais importante do que teve agora. Eu acho que essa reflexão de que, essa constatação de que a mudança vira notícia, diferentemente do New York Times, que mudava a conta gotas e, num intervalo de 20 anos, estava um pouco diferente do que era antes. Mas a constatação de que a mudança precisa virar de alguma maneira notícia está relacionada ao impacto que ela vai produzir. Então, se eu pensar com o mínimo de empatia de editor no meu leitor, que no dia 30 de abril recebeu uma Zero Hora com um logotipo assim, com uma organização de conteúdo desta forma e que no dia seguinte recebeu uma Zero Hora completamente diferente, se eu não comunicar isto para ele com o impacto que isso representa na vida dele, eu estou pensando em milhares de eleitores que não tomam café sem ler a Zero Hora, eu ia estar sendo irresponsável. No mínimo. Eu preciso. É uma questão de hierarquia da relevância daquela informação para a rotina das pessoas. Se as pessoas têm, na Zero Hora, na sua relação com o jornal diário, algo tão importante a ponto de ele não tomar café sem ler, ou a ponto, sei lá, de ele ter uma relação quase de dependência, preciso ler a Zero Hora, que seja para ler a... nós jornalistas adoramos que eles leiam as manchetes, às vezes alguns só leem a loteria. Ok. É aquele conteúdo.